AHAHAHA Se eu vou te botar, posso te botar AHAHAHA 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 Outro Votou, deu, eu errei você não viu Verdade no meu olhar Felicidade não sou isso O que é que está acontecendo? The way to the back and lose a view Pôs no caminho em prato Quando percebe o desgosto do gás E o rosto da máscara Passa que não tensas Ele é novo que vira na máscara Onde a ira distante Que não é paciente Que tudo é pecado E tudo é pecado A gente vai me revelar 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 O dia que arraiou O quê que arrai a dor O sol é meu mar Desbota que eu tô O dia que arrai o O quê que arrai a dor O sol é meu mar Desbota que eu tô Tamparo, baixo, baixo Me encomenda O meu pai se bate a ordem O meu pai se bate a ordem O meu pai se bate a ordem E no fim do dia, morarão pra registrar E vejo assim o que eu vi, me dá vida doar E no caro que sobrou, eu sou desconstruído E no fim do dia, morarão pra registrar E no fim do dia, morarão pra registrar